Para fechar o mês de agosto com chave de ouro, o governo municipal de Cocal do Sul promoveu nesta terça-feira seu primeiro MAMAÇO, evento em alusão ao Agosto Dourado, que é o mês de conscientização ao aleitamento materno. Eventos como esse, do Agosto Dourado, a amamentação, é de incentivo à prática da amamentação, o aleitamento materno, que é, para algumas mulheres é muito fácil lidar com isso e entrar nesse processo com tranquilidade, mas para muitas mulheres é muito difícil, são muitos desafios, é um processo de autoconhecimento, de criação de vínculo e que realmente às vezes se torna um tanto difícil, mas muito importante persistir. Então, Cocal dando mais um passo em prol da saúde, juntando gestantes e lactantes para que haja essa troca de experiência, né? Exatamente, é o que a gente está fazendo hoje, uma roda de conversa, uma troca de experiências, uma passando para a outra o que deu certo, os erros que a gente erra também e escutando dos profissionais informações de relevância para esse processo de amamentação. E neste mês de Agosto Dourado, a gente já mostrou até o banco de leite do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, mas vamos falar com quem mais entende do assunto que é uma mãe, por isso eu converso com a Daniela, que está no seu segundo filho. Conta para a gente, você já tem dois filhos, um de 15. Eu tenho uma filha de 15 anos e o Vicente agora com 20 dias de nascido. Teve muita diferença de um para o outro no quesito amamentação? Sim, assim, a amamentação, graças a Deus, eu estou tendo bastante, falei, a mama. Não tive tanta dificuldade. Desde a maternidade mesmo, eu não precisei usar o suplemento e ele já pegou o peito já de primeira. E a experiência ajuda? Ajuda. E também quem conta sobre a experiência dela é a Kelly, que também está com um bebezinho pequenininho aqui. Como é que foi a experiência com as crianças? Graças a Deus, os dois eu amamentei. Ela até três anos e agora ele está com dois e meio e estou amamentando também, só peito. E livre demanda? Isso, livre demanda. Então se ele quiser ir até os três, também vai? Vai também.